It's the dream Salve, salve senhoras e senhores Começando mais um vídeo no canal depois de sete meses paradão O canal voltando aí com um vídeo para finalizar o nome Rapaziada, as peças do chevette Hoje vamos rebocar o chevette para levar para a pintura Isso daqui é as peças Logo em breve eu vou estar colocando um vídeo no ar de cada peça aí Do nosso chevetão E hoje vamos rebocar o chevette Para fazer parte de pintura Rodas três né O sonho é dezessete mas vamos usar as três né As três aí ó Do chevetão lembro que vamos dar um Um talento nas rodas né As rodinhas de treze para o chevette Pneus novos né Escape completo novo Freio completo novo né Vamos acompanhar aí esse projeto aí Do nosso chevette Do chevette né Vamos dar um Um talento aí logo em breve É só cobrir né As bancas aí do nosso chevette O motor rapaziada aí Onde foi todo edificado né Trocamos os retentores de válvula Os anéis de seguimento né Lubrificação de compressão Tudo completo aí Tudo completo aí ó Fizemos a plena no bloco né Fizemos as quatro rostos das quatro velas Foi feito aí um trabalho né Um trabalho aí Excelente As quatro pistões aí do chevetão aí Aí vamos logo em breve também Montar aí O motor né E temos aí todas as peças do chevetão Aí rapaziada Iniciando aí O resgate aí do chevetão né Onde vamos levar ele para Pintura né Vamos pintar o chevette aí Um projeto aí De muito trabalho né Onde vamos né Montar o chevette aí do zero né Toda uma parte de suspensão né Parte de freio Vamos montar aí o chevetão Motor né Tem muito trabalho pela frente né Mas vamos focar aí né Primeiramente na parte de suspensão Onde quem está acompanhando o canal Sabe que tem umas peças já compradas Completo né Vamos colocar aí no canal As etapas aí do Do chevetão né E você que curte aí A cena automotiva né Já se inscreve para acompanhar aí O projeto aí Em 2024 do chevetão É com muitas Com muitas lutas a gente vem Né Conseguindo aí É Montar o nosso cheveto Lembrando que não vai vir com as rodas 17 né Onde sempre tiver esse sonho né Mas o foco hoje é colocar o chevetão para Para rodar aí Logo em breve vamos Colocar as 17 no lugar Suspensão do impacto aí preparado Acho que eu não vou usar as As molas Né Que veio no 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 kit Vou usar as velhas né Para ficar um pouco baixo E usar as 13 aí No momento E é isso aí rapaziada Acompanha aí Essa História de superação aí Nesse cheveto Aí rapaziada Missão concluída aí O chevetinho para a gente Pintar aí Acompanha aí Oh!